Olá, amigos e amigas de Caxias. Meu nome é Arthur Quirino. Nos últimos três anos, fui secretário da Passa da Cultura, Patrimônio Histórico, Esporte, Turismo e Juventude de Caxias, a convite do amigo e prefeito Fábio Gentil. Como secretário, participa diretamente da criação e realização de projetos implantados pela nossa administração, que mudaram a cara da cidade. Natal Luminado, Cidade Sacra, Complexo Turístico da Balaiada, Vila Junina, Jardineira Frevo e Fuleia, Expresso Luz, Feirinha da Gente e o Resgate do Carnaval de Rua e a mudança do leado do carnaval na Avenida Alexandre Costa. Atividades que geraram renda aos comerciantes e ativos locais. Minha vida toda foi trabalhando desde cedo como torneiro mecânico, borracheiro, vendi roupas usadas em feira, corretor de imóveis, diretor comercial em algumas emissoras de TV e, ao mesmo tempo, estudando até me fazer publicitário e, atualmente, acadêmico do curso de Direito. Como veem, não venho de uma elite política, muito menos nasci em berço de ouro. Minha mãe vendia comida em porta de fábrica e meu pai era mecânico. Trabalharam duro para sustentar todos os filhos. Sou o mais novo de 21 irmãos. Cheguei até aqui com muito suor, amou o trabalho e gratidão àqueles que me proporcionaram oportunidade. Quero continuar assim, gente do povo, que sente, compreende seus desejos e anseios. Daí porque deixei a secretaria e fui convocado pelo prefeito Fábio Gentil e muitos outros amigos para atuar numa outra esfera da política local. Sou candidato a vereador. A campanha já começou e vamos nos encontrar muito por aqui. Sarei bem perto de todos vocês, como sempre estive, ouvindo para resolver e trazer bons resultados para a nossa querida cidade. Meu número é 10-10-1. Um grande abraço a todos e até mais.